Os Jesuítas, por Malachi e Martim Tradução de Luiz Carlos do Nascimento Silva Editora Recorde A Nossa Senhora de Fátima QUARTA PARTE O CAVALO DE TRÓIA CAPÍTULO 20. À PROCURA DO CARISMA PRIMITIVO OLHAR FUTURO MUITO PRÓXIMO. Resumiu um repórter italiano o pensamento dos delegados entrevistados depois da congregação geral 31. Por meio de tentativas e experimentos, descobrir o que a sociedade deveria passar a ser, o que deveria estar fazendo neste mundo dos homens de hoje. Depois, voltar a Roma logo, para a próxima e definitiva congregação. O padre-geral Pedro Arrupe expôs o caso em termos de aparência mais tradicional. O trabalho da Sociedade de Jesus, agora, seria preparar-se para a congregação geral 32, especificamente, desenvolver e fazer uso cada vez maior dos novos fios contínuos fiados pela congregação geral 31 para tornar os jesuítas capazes de darem nova expressão ao carisma primitivo da Sociedade. Arrupe e seus colaboradores estavam convencidos de que sabiam exatamente o que queriam dizer com aquelas palavras. Era quase certo terem em mente um objetivo parecido com o sucesso quase miraculoso da velha Sociedade quando surgira de repente para a vida e o poder no mundo novo que nascia no ano de 1500. Os jesuítas daquela época ofuscaram os olhos de todos com a sua mestria e seus brilhantes dons em todos os campos de atividade. A situação entre os jesuítas nas Filipinas, por exemplo, que só foi revelada em 1971, era tal, que o padre J. B. Reuter, superior dos jesuítas dedicados às comunicações sociais na Ásia Oriental, aceitou doações do Planejamento Familiar Internacional, uma divisão da FPPA, com a condição de que os jesuítas apresentassem um relatório sobre a quantidade de contraceptivos por tipo e quantidade usados em estoque ao final de cada trimestre e de cada ano coberto pela doação. Reuter, ao comentar sobre seu apostolado, disse que nele a ênfase seria em legitimar o envolvimento de católicos nos programas de planejamento familiar. Tudo isso fica registrado como uma bela peça de duplo sentido sobre um assunto absolutamente vital. Encheram os ouvidos dos homens com a canção de um humanismo novo e inteiramente cristão, e a mente com um novo intelectualismo. Deram esperança e luz. Foram condutos de graça e de beleza divina. Apesar de todos os seus defeitos, naqueles primeiros cento e cinquenta anos de existência, os jesuítas venceram em seu grande empreendimento, foram bem sucedidos acima das mais absurdas esperanças de seus mestres papais, e por certo acima dos limites que lhes foram fixados pelo ódio e pela oposição violentos de seus inimigos. Quase que certamente, também, Arrupe e seus colegas compreendiam que aqueles antigos jesuítas venceram porque foram capazes, literalmente, de inventar um novo estilo para o catolicismo romano. Para os papas e os bispos, padres e freiras, teólogos e filósofos e lacado. Seguiram pelo caminho do Senhor Jesus segundo a doutrina católica e, com isso, enfrentaram o novo mundo que caíra na cabeça dos homens no século décimo sexto. Tudo isso estava, sem dúvida, na mente e nos planos de Arrupe quando ele falou em dar nova expressão ao carisma primitivo da sociedade. É um tanto mais discutível se ele e os outros líderes jesuítas do século vigésimo, ainda entendiam o carisma — primitivo ou não — como o carisma sempre fora entendido antes, como uma dádiva totalmente gratuita de Deus. Deus podia dar aquele dom — como deu a Inácio — ao fim de um longo e intenso período de oração em recolhimento, de escrupuloso exame de consciência, de rigorosa penitência, de atividade humilde e humilhante, tudo realizado na ausência de qualquer enaltecimento egoísta ou pessoal. Como qualquer dom sobrenatural, em outras palavras, o carisma não seria, com toda certeza, discernível ou atingível por um imenso esforço burocrático olhando não para Deus mas para levantamentos sociológicos, estudos gerenciais, foros de discussões, experimentos doutrinários, moralidade do cargo e tabelas atuariais. Os peritos em computador de uma época mais adiante passaram a gostar de dizer, entra qualidade, sai qualidade, entra porcaria, sai porcaria. Os jesuítas, logo em seguida à Congregação Geral 31, poderiam ter inventado um slogan semelhante, que, embora menos fácil de pegar, entra a preparação espiritual, sai carisma, se Deus assim quiser, entra a preparação social e política, saem pregações sociais arrogantes e egoístas. De qualquer modo, na história das organizações humanas, não há dúvida de que foi estabelecido no recorde pela Sociedade de Jesus entre os anos de 1966 e 1974 no uso máximo de seus recursos materiais, a fim de que a Congregação Geral 32, quando se reunisse em Roma, conseguisse, fosse como fosse, soprar aquele carisma original e primitivo em seus decretos e, assim, lançar a Sociedade para a vanguarda da nova era em que a raça humana se encontra. Em essência, a Sociedade de Jesus passou a se assemelhar um conjunto, de âmbito mundial, de engrenagens e rodas, carretéis e fusos, dinamos e motores, todos regulados por um enorme volante central na inesgotável pessoa de Pedro Arrupe. Comunidades jesuíticas conversavam, estudavam e discutiam entre si, coordenavam sua conversa, seu estudo e sua discussão com a conversa, o estudo e a discussão em outras comunidades de sua província. As províncias, por sua vez, coordenavam-se com comunidades de outras províncias na mesma assistência. Comunidades e províncias da mesma assistência coordenavam-se com as de outra assistência. E todas as assistências atiravam aquilo que pudesse ter sido produzido por uma coordenação assim maciça para a sede dos jesuítas em Roma. Em muito pouco tempo, inesgotáveis linhas impressas em seis línguas enchiam montanhas de papel. O objetivo final de toda essa meticulosa pesquisa seria a criação de condições adequadas entre os jesuítas de todas as partes, a fim de que pudessem enviar novos delegados a Roma cheios da euforia da descoberta e de uma nova confiança na sociedade — os delegados à definitiva trigésima segunda congregação geral. Acontece, porém, que a congregação geral 32 não iria se realizar tão cedo quanto alguns haviam previsto com tanta esperança. O trabalho a ser feito antes iria levar oito anos. Ainda assim, considerando-se os enormes efeitos que o trabalho deles provocaria, oito anos era um período extraordinariamente curto. A primeira tarefa daquele mecanismo coletivo na sociedade toda começou bem cedo. Em fins de outono de 1966, foi iniciado um maciço levantamento sociológico de toda a ordem, que duraria três anos, de acordo com a convicção da congregação geral 31 de que só conhecendo a si mesmos os jesuítas poderiam descobrir seus papéis certos nesta nova era. Todos os métodos de avaliação conhecidos foram usados para descobrir a situação da sociedade em cada província no mundo inteiro. Consultores administrativos, unidades de pesquisa de levantamentos e departamentos acadêmicos inteiros apresentaram tudo, de perfis psicológicos individuais às tabelas atuariais mais amplas e, no entanto, mais detalhadas. Só dos Estados Unidos chegou um relatório de cinco volumes, contendo 140 estudos de pesquisa sobre as províncias americanas. Depois de todos os seus esforços, os dois editores jesuítas daquele estudo tiveram que concluir, um tanto pesarosos, que só um profundo, interessado e continuado repensamento de — nossas crenças e fundamentos lógicos no que se refere a nossas pressuposições — poderá fornecer uma base para a unidade e o consenso necessários à sobrevivência. Talvez aqueles editores vissem mais do que percebessem. Seja como for, aquilo que eles haviam apresentado não era, é claro, a euforia da descoberta e a nova confiança que iria animar a congregação geral 32. E eles pareciam mais preocupados com a própria sobrevivência da Sociedade do que com a recuperação do carisma primitivo de Arrupe. A luz de tal estado de espírito entre os jesuítas subalternos, merece destaque um projeto iniciado já em 1967. Naquele ano, um grupo de jesuítas de vanguarda já altamente colocados reuniu-se na Universidade de Santa Clara, na Califórnia. Esses líderes estavam encarregados por seus superiores para nada menos do que escolher as futuras direções que a Sociedade iria tomar. Era seu objetivo formar um conceito e um sistema de desenvolvimento jesuítico total. Apesar da enormidade de uma tarefa dessas, o relatório deles estaria pronto em 1969, apenas dois anos depois. E seria estarrecedor. Quanto ao padre-geral Pedro Arrupe, entre mentes, ele estava no seu elemento. Suas energias pareciam alimentar-se na agitação de trabalho que foi desencadeada. De fato, é provável que tenha estabelecido uma espécie de recorde de dedicação incansável. Fez o que lhe foi possível. Sua produção, enquanto literalmente entrecruzava o globo repetidas vezes, parece quase de atordoar. Aonde quer que Arrupe fosse, tentava se reunir não apenas com seus jesuítas, mas com os líderes civis de todo tipo e descrição. Com o tante das Nações Unidas, com o presidente Marcos das Filipinas, com Whitney Leone, presidente da Liga Urbana nos Estados Unidos, com planejadores do governo indiano. Para todos, qualquer que fosse o assunto da conversa, sua mensagem essencial era a idêntica que lidera ao outante. Nós, os jesuítas, temos o compromisso de trabalhar com homens bem-intencionados de todos os credos e raças, para uma sociedade mais verdadeiramente humana — justiça e paz, um senso de família e de esforço conjunto entre as nações. Sem dúvida, uma magnífica expressão de humanismo secular. Sua vida tornou-se um giro contínuo de viagens aéreas de Roma para Manila, para Dublín, para Douala, na República Federal dos Camarões, para Bombaim e Goa, para Nova York, para Madri, aqui, para Gênova e de volta outra vez a Roma, só para partir outra vez em outro giro. Aonde quer que fosse, falava dos assuntos mais diversos, expondo suas idéias sobre ecumenismo, liturgia, justiça social, paz, vocações religiosas, dedicação, educação, comunicações, religiosos, os exercícios espirituais de Inácio de Loyola, missiologia, episcopado, sacerdócio, a virtude da pobreza, sacramentos, problemas sociais, diálogo, generosidade, teologia, os santos, a causa da paz, envolvimento político. Lançava torrentes de palavras e resmas de idéias aos jesuítas, alunos jesuítas, não jesuítas, bispos, religiosos, leigos. Seus trabalhos escritos para a sociedade e para terceiros multiplicavam-se com rapidez. Em suma, tratava-se de um arrupe incessante, sempre constante, nunca abaixo de sua capacidade plena. E ele visejava com aquilo. Sua exuberância nunca brilhara de forma tão visível. Seu rosto se ilumina quando ele está viajando. — observou um assistente. Como sempre, seu entusiasmo era contagiante — e era esse o detalhe do exercício. O propósito principal de Arrupe, em todas aquelas viagens, conversas e correspondências, era conhecer seus jesuítas — e fazer com que eles o conhecessem e, através dele, pegar a mesma febre em favor da renovação. Seu entusiasmo no sentido de encontrar e reacender aquele precioso antigo carisma e de levar a sociedade à frente enquanto seus enormes mecanismos de estudo tomavam lentamente o impulso que iria culminar na Congregação Geral 32, a próxima e definitiva Congregação. — Ao mesmo tempo, sua disposição de ver e conversar com praticamente todos os que cruzavam seu caminho por acaso ou por opção — dele ou deles — não deixava de ter o seu objetivo. Porque o propósito dele também era colocar a sociedade num mapa na mente das autoridades públicas de todos os lugares, e agarrar aquele sutil mas, apesar de tudo, verdadeiro poder que reveste aquele que se torna uma personalidade internacional. Em meio a toda essa atividade, as comissões criadas pela Congregação Geral 31 também se puseram a trabalhar, cada uma se concentrando num aspecto específico do jesuitismo atual. A distinção de categorias ou classes na sociedade, por exemplo, que tinha se tornado um tormento muito grande para Paulo VI, foi matéria de estudo de uma comissão. Os padrões de pobreza entre os jesuítas foram examinados por outra comissão. Várias outras tratavam silenciosamente de questões educacionais e disciplinares. O enorme e complicado mecanismo que não deixaria intocado nenhum detalhe da sociedade estava tirando os olhetes e bombeando um pouco de impulso de verdade em 1968, quando houve o primeiro grande teste dos frequentes protestos de lealdade jesuítica ao Papa apresentados por Arrupe. Foi, também, a primeira indicação clara dos caminhos pelos quais estava seguindo a febreu de procura do carisma primitivo. Naquele ano, o Papa Paulo promulgou a mais famosa encíclica de todo o seu reinado, humanae vitae . Nela, Paulo reconfirmava a proibição, por parte da Igreja, de todas as formas de contracepção, e o fazia sem nuances, distinções ou exceções. Reiterava a doutrina tradicional, a contracepção era inaceitável, não havia maneira de um católico poder praticá-la na legalidade. A posição do Papa era tão absoluta quanto a de qualquer Papa antes ou depois dele. Se a doutrina tradicional estava inteiramente ao lado de Paulo VI, na humanae vitae, a prática entre os católicos era outra coisa, porque o controle da natalidade havia se disseminado amplamente entre eles na Europa e nas Américas, com a conivência de padres e bispos. Os jesuítas, enquanto isso, na Europa, nos Estados Unidos ou no Terceiro Mundo, não tinham feito o segredo de sua aprovação da pílula que revolucionara o pensamento popular a respeito da contracepção. E a Rupi, que na ocasião já estava há três anos no posto de geral, também não tinha feito coisa alguma para fazê-los observar as normas. No agitado período que se seguiu ao Vaticano II, a encíclica totalmente tradicional de Paulo foi considerada por muitos — mas não por todos — como intervenção papal num assunto que interessava intimamente a praticamente todos os católicos do mundo, era como um som desafinado de um trampete interrompendo uma sinfonia que seria agradável sem isso. O que se seguiu àquele trampete foi um parlamento internacional de um protesto ululante, de recriminações constrangedoras, de franco repúdio, e de ridículo. Conjuntos nacionais inteiros de bispos — os indonésios, os holandeses, os alemães, os austríacos, os alunos, para citar apenas alguns — declararam abertamente que, embora, é claro, apoiassem o Santo Padre, a contracepção era uma questão de consciência individual. — Entre os intelectuais jesuítas, não houve nem mesmo aquelas tentativas transparentes de parecerem obedientes ou solidários. A publicação jesuítica dos Estados Unidos, America Magazine, sob a direção de um novo editor, Donald Campeon, da Companhia de Jesus, publicou dois artigos criticando e atacando a Manaia Vitae. Quase que com a mesma rapidez, o peso pesado teológico da Alemanha, o amplamente respeitado Karl Rahner, da Companhia de Jesus, que havia ajudado os bispos alemães a redigirem sua resposta dúplice à encíclica de Paulo, assinou um ataque violento e inequívoco que nada mais era do que um desafio à infalibilidade do Papa em assuntos de fé e moral. Todos os argumentos do Papa, disse Rahner com desprezo, são na verdade, material e substancialmente falsos. Um grupo de jesuítas — quase toda a faculdade, na verdade — da Escola Jesuítica de Teologia em Berkeley, Califórnia , publicou um manifesto, novamente na America Magazine, denunciando a Manaia Vitae. O manifesto de Berkeley provocou alvoroço, pois foi respondido por outro grupo de jesuítas leais a Paulo VI, que alegavam que todos deveriam ser obedientes ao Papa. Eles, por sua vez, foram respondidos pelo presidente da JSTB, Richard Hill, da Companhia de Jesus. Como padre de seu rebanho, Hill escreveu ao arcebispo de São Francisco insistindo em que a dissidência dos membros de sua faculdade jesuítica era necessária porque eles partilhavam da angústia de tantos católicos quando um funcionário graduado da chancelaria de São Francisco leu sobre a angústia do corpo docente de Hill, não pôde resistir a uma piada. O que é que aqueles caras têm feito em suas folgas de fim de semana? Justiça seja feita, a determinado nível provincial da Califórnia, Patrick Adonawi, repreendeu os dissidentes da JSTB. A um nível mais importante, porém, ele não os castigou por atacarem os ensinamentos morais do Papa. No entanto, precisamente isso — atacar o Papa por motivos morais — sempre fora o crime inimaginável, a transgressão par excelência, na sociedade, de sua missão e seu propósito. Aquela desobediência e aquela desordem por atacado na sociedade acabaram caindo sobre os ombros de Pedro Arrupe. Pessoalmente, ele não concordava com que a contracepção fosse sempre moralmente errada ou que, ainda que fosse, que a encíclica devesse ser obedecida. Depois de todas as suas viagens até então, ele conhecia muito bem as atitudes de muitos de seus homens. Sabia, também, que em certas áreas eles promoviam a contracepção e até recebiam doações da Planei Parentiou Federatium of America Federação de Paternidade Planejada da América. É claro que a Romanita exigia que Arrupe escrevesse uma carta a toda a Sociedade apoiando o Papa naquela questão. Na verdade, ele enviou três cartas circulares aos seus jesuítas. As duas primeiras devem ser consideradas em conjunto como um prodígio de imaginação criadora. A primeira era um lembrete a seus homens de que eles eram jesuítas, de que o Papa era Papa, e de que ele era geral. Aquela encíclica do Papa precisava de uma inabalável e decisiva lealdade. Acompanhada como sempre por um raciocínio criativo que reconhecia ele, não é, em absoluto, fácil ou conveniente. Na sua segunda carta, Arrupe analisou o que entendia por raciocínio criativo. Não se limitem a ler as palavras da encíclica, disse ele a seus jesuítas, mas mostrem a disposição de entrarem num curso intensivo de estudo para descobrir seu significado e sua intenção não se importava com o fato de que estava falando aos jesuítas sobre uma regra tradicional e rígida do catolicismo comum, que, em termos cruz, sua teologia básica e seu jesuitismo eram essencialmente fracos. Os pontos de vista da humana e vitai podem não ser, à primeira vista, compatíveis com os nossos. Dizem-nos, escreveu ele, mas só transcendendo a nossa perspectiva individual e que sua correção será revelada. Não foi só a fraqueza de sua teologia ou de seu jesuitismo que provocou um pequeno dilúvio de protestos sobre a cabeça de Arrupe, porém, mas sua linguagem empulada e vazia, indecisa, sua possível disposição de fazer uma acomodação com o passo para trás do Papa naquela questão da sexualidade. Os superiores provinciais das duas províncias jesuíticas da Alemanha, o padre Krauss de Munique e o padre Osterman de Colônia, repudiaram as duas cartas do padre-geral e contestaram os ensinamentos de Paulo VI, sobre a contracepção. Mais de cem jesuítas se reuniram no Colégio São Jorge, de Frankfurt, onde redigiram uma carta dirigida em termos imperturbáveis à Arrupe, a Sociedade de Jesus não pode aceitar a posição que o Senhor achou de seu dever adotar em suas duas cartas. Em outras palavras, o Senhor não acredita naquilo que nos manda pensar e fazer. Não aceita a carta de Paulo VI, e, por isso, por que deveríamos aceitá-la? Quanto a isso, pelo menos, os jesuítas alemães estavam certos. Embora o assalto crítico a Arrupe não fosse nada em comparação com a onda que tragava Paulo VI, a resposta de Arrupe fez dele mesmo o exemplo vivo de um velho provérbio nada alisangeiro, escolha um jesuíta como confessor, porque ele irá sempre colocar a almofada sob seus cotovelos. Arrupe escreveu uma terceira carta. Suas outras duas, disse Arrupe, tinham sido mal compreendidas. Ele não tivera a intenção de deter a discussão científica e objetiva do assunto. Os jesuítas deviam continuar suas pesquisas e reflexões sobre a questão. Era um sinal verde. A partir daquele momento, cessaram todas as pressões sobre os jesuítas profissionais por parte de seus superiores romanos com relação à humanae vitae. Paulo, enquanto isso, precisava desesperadamente de ajuda de todos os tipos. Sua saúde vinha se deteriorando. Numa operação realizada no quarto andar do Palácio Apostólico em novembro de 1967, sua próstata foi extraída. Ao contrário do que se comentava, não tinha havido metástase. Mais misérias do tipo mortal vieram do estado extremamente artrítico de suas pernas e de sua artrite cervical. Este último problema obrigou a usar um colarinho duro por baixo da túnica, a fim de minorar a dor — circunstância que salvou-lhe a vida durante a visita a Manila. O cris brandido pelo pintor boliviano e pretenso assassino papal Benjamin Amor e Mendoza era afiado o suficiente para ter cortado as veias jugulares de Paulo quando Mendoza desferiu dois golpes, um ao lado direito, o outro ao lado esquerdo do pescoço de Paulo. Não fosse o colarinho duro e a rapidez do secretário particular de Paulo, Monsenor Mackie, que agarrou o braço de Mendoza e reduziu-lhe a força, Paulo teria sido morto. Mas ficou apenas ligeiramente ferido nos dois lados do pescoço. Em 1968, no meio da tempestade provocada pela Humanae Vitai, Paulo não havia recuperado as forças ou a intrepidez. A explosão de rejeição, ódio, zombaria e total traição por parte de seus bispos e clero o deixara tão abatido que, no período imediatamente após a publicação da encíclica, Paulo esteve verdadeiramente quase à morte, por desgosto. Naquele abatimento quase imortal, a reação jesuítica teve um papel dominante. Com qualquer outro papa, fisicamente robusto ou não, teria havido logo uma violenta reação contra o caminho que a Sociedade de Jesus havia indicado, agora, que estava seguindo. A posição de Paulo naquela situação ficou enfraquecida, no entanto, por muitas das posições que ele mesmo havia adotado e das causas que havia apoiado em sua carreira de papa, cardeal e arcebispo. Agora, suas próprias palavras podiam ser citadas contra ele. Durante grande parte de sua carreira, eclesiástica, ele próprio ergo era uma chama liberal. Era seu o tipo sonhador de liberalismo cujo manifesto imagina que quando se é bom para todos, todos retribuirão essa bondade, mesmo quando as coisas forem mal. Aquele manifesto estava sendo feito em pedaços diante de seus olhos, não apenas pelos seus inimigos, mas pelo próprio quadro — a Sociedade de Jesus — que jurou apoiá-lo. Paulo não estava, então, em plena forma para a sutil luta interna contra ele e da qual ele sabia, agora, que Arrupe e seus jesuítas eram capazes. Quando o papa protestou realmente numa série de cartas, Arrupe pôde enviar ao papa uma cópia das cartas que enviara a toda a Sociedade e nas quais defendia o apoio humana e vitai. Em abril de 1969, um Paulo impaciente estava reduzido a fazer um deplorável apelo a Pedro Arrupe e uma assembleia de vinte e dois provinciais jesuítas reunidos em Roma, ajudem a Igreja. Venham em socorro de suas necessidades. Tornem a mostrar que os filhos de Inácio sabem o que fazer. Mais ou menos na mesma época, no entanto, Arrupe estava envolvido noutra confusão jesuítica, e a maneira de lidar com ela foi uma resposta claríssima ao erradamente fraco pedido de socorro de Paulo. Em outubro de 1968, um jesuíto holandês, padre Josef Vriesburg, deixou a Sociedade jurando que iria se casar em agosto de 1969 mas que iria continuar padre ativo. Suas declarações incluíam uma zombaria da virgindade e ataques causticantes ao celibato sacerdotal. Vriesburg foi apoiado, no seu ato e em seus pontos de vista, por dois capelães universitários jesuítas. O Ubo Osterwies foi um, ele era um poeta e ensaista holandês e um dos jesuítas colaboradores na redação do Catecismo holandês, publicado alguns anos antes, no qual os ensinamentos católicos básicos sobre questões como a divindade de Jesus, a Assunção da Virgem e, claro, o controle da natalidade eram contestados e negados. O outro capelão jesuíta, Tom van der Stape, era menos ilustre do que Osterwies, mas tão obstinado quanto ele. A Rupp ordenou que o Osterwies e Van der Stape parassem de defender Vriesburg e seus violentos ataques ao celibato. Em companhia de seu provincial, padre João Hermans, que agia como escudo protetor, os dois homens viajaram a Roma, a fim de desafiar a Rupp em sua toca no jesu. O padre-geral disse ao Osterwies e Van der Stape que deixassem a sociedade. E eles se recusaram. O superior Hermans se recusou a expulsá-los. Por mais clamoroso que fosse o caso, quaisquer que fossem os padrões, aos holandeses não faltava apoio entre seus superiores romanos. Um dos assistentes regionais de Arrupe, baseado em Roma, o padre suíço Mário Schoenenberger, chegou até a imitar um pouco o geral. Convocou uma entrevista coletiva na Sala Rosa do Hilton de Roma. Serviam-se coquetéis aos jornalistas enquanto Schoenenberger anunciava que estava deixando a sociedade e explicava claramente que assim o fazia porque a sociedade estava atrasada naquela questão do celibato. Provocado, ou não, por aquele ato de Schoenenberger amplamente divulgado, Arrupe expulsou os dois jesuítas da sociedade e enviou o Cato aos jesuítas holandeses justificando o afastamento de Osterweiss e Van Der Stape. Não precisa haver receio, disse Arrupe em essência, de que as demissões tenham acontecido devido a quaisquer idéias divergentes que os dois homens tivessem a respeito de virgindade, celibato e sacerdócio, tratava-se, apenas, de exigência disciplinar. Peço-lhes que não temam. Garantiu ele aos jesuítas holandeses, que o vai estorvar o seu dinamismo e a sua criatividade apostólica. A garantia de Arrupe fez efeito, a situação voltou rapidamente ao que tinha se tornado normal. Os jesuítas da Holanda continuaram aprovando o divórcio, um clero casado, a masturbação, casamentos homossexuais, aborto e contracepção. A poeira da controvérsia holandesa ainda não havia assentado quando surgiu na Espanha o que obviamente era muito mais ameaçador e inaceitável para Arrupe, apesar de suas dimensões lamentavelmente pequenas. O contexto, dessa vez, era contra-renovacionista, e a reação de Arrupe reavivou recordações daquela atmosfera absolutista revolucionária que abafara todo o sentimento tradicionalista na congregação geral 31. A ação girava em torno de um grupo de cerca de cem jesuítas, espanhóis — de um total de cerca de três mil e quinhentos na Espanha — que requereram autorização para voltarem ao jesuítismo original da Sociedade. Implícita num pedido daqueles estava, sem dúvida, a ideia de que, fosse qual fosse a forma que viesse a ter o carisma primitivo que Arrupe estava procurando, não era o carisma de Inácio, e fosse qual fosse a estrada que Arrupe seguisse para encontrar aquele carisma novo, não era a estrada do jesuítismo autêntico. Isso agora era heresia. Arrupe e seus quatro assistentes gerais apontaram em direção à Espanha como cães de caça grossa cercando um coelho. O que acabou fazendo com que eles atacassem para matar a presa foi uma reunião dos bispos espanhóis em dezembro de 1969, na qual por uma pequena maioria os bispos endossaram o requerimento do grupo conservador para que pudesse separar-se da Sociedade de Arrupe e voltar ao método primitivo. Depois de uma investigação completa da vida e da ficha de cada um dos dissidentes conservadores, Arrupe chegou pessoalmente à Espanha no dia primeiro de maio de 1970, armado com todos os documentos de que precisaria para lidar com o levante. Ao sair, a onze de maio, ele havia engabelado, convertido, ameaçado, ou arrasado cada um dos membros do grupo. Em absoluto, ele não estorvou o dinamismo deles ou sua criatividade apostólica. Ele os esmagou. Todo clangor e alarido da batalha pública por causa da humana evitai, que irrompeu em 1968 e o sucesso de Pedro Arrupe em tirar o corpo fora das ordens e dos apelos de um papa fraco e sitiado, pareceram injetar novo vigor em muitos dos decretos da Congregação Geral 31. Um decreto em particular parecia ser o primeiro na rapidez de mudança que provocou na sociedade de Jesus. No seu decreto relativo à formação de jovens jesuítas, a Congregação Geral 31 havia optado por localizar todas as casas de treinamento em ambientes urbanos. Os noviciados para os principiantes, bem como os filosofados, teologados e centros para as humanidades deveriam ser eliminados. A teologia de primeira. Como disse um jesuíta, requer um ambiente comunitário urbano e contatos ecumênicos, ambientes bucólicos podem ser um obstáculo à relevância. Pouco importa se aquelas escolas bucólicas tinham longa tradição de produzir teólogos relevantes, o que se queria era uma nova espécie de relevância. A sociedade está caminhando para um estilo mais pessoal. Salientou um dos ex-delegados à Congregação Geral 31, comunidades menores, maior contato pessoal. As províncias norte-americanas foram líderes na nova localização de suas casas de treinamento e em grande parte do que se seguiu em consequência. O que aconteceu nos Estados Unidos, entretanto, também aconteceu nas províncias europeias. As mudanças recomendadas pela Congregação Geral 31 atingiram até a Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. A Gregoriana, como é chamada sem cerimônia, produziu oito santos da Igreja, quinze papas, centenas de cardeais, dezenas de milhares de padres. A partir da Congregação Geral 31, ela passou a mista, num dia típico, pelo menos metade dos estudantes, freiras e padres, usa trajes civis. A Gregoriana também perdeu a reputação de centro de ortodoquia. Até setembro de 1968, fora decidido relocalizar vários grandes centros jesuíticos de treinamento de cidades. A Weston Show of Theology foi transferida para Cambridge, Massachusetts, onde dividiria as instalações com o Episcopal Theological College. O St. Mary's College, de St. Mary's, Kansas, foi transferido para a Universidade de St. Louis, uma escola jesuítica cuja propriedade e controle foram entregues a uma diretoria de leigos. Numa mudança semelhante, a Universidade Jesuítica de Detroit iria transferir, mais tarde, metade das vagas na diretoria a leigos, e no ano seguinte, 1969, além da Universidade Fordham, em Nova York, passou o controle da Universidade dos Jesuítas para uma diretoria formada por leigos. Acompanhar a mudança em apenas um desses centros jesuíticos de treinamento relocalizados é, em grande parte, acompanhar a mudança que houve em todos eles. Em 1969, o teologado de Woodstock, em Maryland, já tinha um passado de 104 anos de sólida tradição no ensino teológico, na investigação filosófica e teológica, na pesquisa de alto nível e no acúmulo de material de informação. Ele havia produzido gerações de jesuítas excelentemente treinados em teologia moral e jesuitismo. Devido ao fato de seu meio ambiente serbucólico, proporcionava a milhares a possibilidade de adquirir conhecimentos com calma e treinar o asceticismo. Agora, aquela rica tradição ia ser feita em pedaços. Toda a instituição de Woodstock foi transferida para Morning City Eights, perto da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. Os escritórios da Woodstock, N.I., como se chamava agora o teologado, para distingui-lo de sua localização e seu passado original em Maryland estavam localizados em Manhattan, na esquina da rua 119 com Riverside Drive, no centro ecumênico do Seminário Teológico da União. Residências para a Comunidade Jesuítica? Enquanto isso, espalhavam-se agora por vários apartamentos em cinco locais, indo da rua 95 à rua 125, no Upper West City de Manhattan. A ênfase, agora, era na liberdade pessoal dos jovens jesuítas em formação e no senso de responsabilidade. Inevitavelmente, muitas das substâncias da vida jesuítica foram afetadas. Pobreza, obediência e castidade foram rapidamente postas de lado. Todo jovem jesuíta recebia, agora, uma mesada, abria uma conta corrente e manobrava seu próprio orçamento, exatamente como fazia qualquer novaiorquino empreendedor. Talvez fosse inevitável que algumas dessas novas residências jesuíticas se tornassem nada mais do que pensões temporárias gratuitas e paradas por uma cerveja e um café, onde rapazes entravam e saíam à vontade. Faziam experiências com liturgias heterodoxas na sala de estar, saíam para encontros com mulheres como sujeitos normais, e não tinham que dar satisfações a qualquer superior com relação a estudos ou à prática da vida religiosa. Juntamente com tudo mais, o decoro pessoal mudou. Barbas, suíças, cabelos compridos amarrados atrás em rabos de cavalo, tudo surgia em jovens que se apuravam ansiosos por se enturmar. Suéteres de gola rolê, slacks, jeans, jeans cortadas curtas e sapatos de tênis, tudo parecia preferível a trajas clericais e colarinhos redondos. Estava tudo saindo como planejado. Como observou o padre Walter Burgardi, redator o chefe da Jesuíte Teological Review, experimentar diferentes estilos de vida é indispensável para os nossos estudos para a jesuíta, se quisermos prepará-los, os jovens, para um ministério contemporâneo? O padre William J. Abraham, como diretor de educação prática, concordou, é óbvio, o novo ambiente favorece o desenvolvimento da maturidade e a engenhosidade. Quanto a qualquer coisa que lembrasse uma vida comunitária, a única a destacar eram os jantares, servidos pelo Schaffetz-Restaurante na residência no número 220 da rua 98 Oeste. Lá, trinta e um apartamentos tinham sido reprojetados, reformados e fundidos num só por Richard Pardent, da Companhia de Jesus, para o novo estilo de vida dos jesuítas. Unte passou vários instrutivos meses mergulhado no estudo de tecidos para cortinas, colocação de carpetes, tintas, sarrafos, mobília e luminárias. Unte, satisfeito, embora um pouco inconvincente, descreveu sua experiência como importante como processo de aprendizado. É claro que, segundo o estabelecido pela Congregação Geral 31, já não havia leitura durante as refeições. Só o abandono dessa prática iria tirar da nova mente jesuíta não apenas toda a justificativa para obediência, pobreza e celibato, mas qualquer conhecimento do que acontecerá antes deles, qualquer modelo especificamente inaciano ou característicamente jesuítico para sua espiritualidade, sua mente, sua missão e suas ações. Com o tempo, os jesuítas iriam exibir dois traços notáveis, uma ignorância do que significava a vida religiosa — e a vida religiosa jesuítica em particular — e uma ignorância semelhante da sociedade e da Igreja. Naquele estado de ignorância e liberação, não admira que os homens que ficaram fossem, como seus superiores, inteiramente a favor de Woodstock, N.I. Sempre presente estava a nota de rebelião e independência. Nas palavras de Gerald Yed, da Companhia de Jesus, jovem jesuíta americano em formação, a força da sociedade sempre esteve no fato de que ela operava a margem da Igreja e não seguia a linha do partido. Foi no exato momento em que o processo de relocalização e reforma das casas de estudo dos jesuítas se achava em seu maior período de efervescência que a conferência dos líderes jesuítas mais destacados e nos cargos mais elevados — que se reuniram pela primeira vez em 1967 na Universidade de Santa Clara, Califórnia, para começar a tarefa de formar um conceito e um sistema de total desenvolvimento jesuítico — divulgou seu relatório final. Em qualquer contexto, esse relatório, escrito como foi por homens importantes e influentes da sociedade, teria sido explosivo. No contexto e clima instalados em 1969, foi nada menos do que um plano assombroso para as linhas rebeldes que os jesuítas iriam seguir em sua guerra com o papado e a Igreja tradicional nos anos 70 e 80. O clamor rebelde contra a humana naivita iria eclipsar-se ao lado da rebelião legitimada, ainda que não disseminada, pelo relatório daquela conferência jesuíta. Ler o relatório é, na verdade, ler um documento redigido inteiramente no espírito do humanismo secular e de sentimentos anticatólicos. Desaparecerá a ideia antiga de um jesuíta — aquele que se encaixava num molde especificamente jesuítico. Ao contrário, a educação e a formação de jovens jesuítas deveria, agora, ser organizada e dirigida segundo padrões extraídos das tendências contemporâneas da ciência e do humanismo. A sociedade deveria ser adaptada para convir ao indivíduo na autodescoberta, integração e crescimento pessoais. A obediência deveria ser substituída em caráter permanente pela consulta e pelo diálogo entre todos na comunidade, inclusive o superior. A castidade era considerada impossível sem a capacidade de amar que se desenvolve pela experiência do amor humano, e que nem sempre se esgota pelo amor de um homem por outro. O amor de um homem por uma mulher e a reação desta podem acrescentar dimensões de sensibilidade de que, não fosse isso, poderiam não ser alcançadas. A conferência admitia que havia perigos nisso, mas afirmava que era preciso corrê-los. Embora fornicação não tenha sido uma palavra usada no relatório da conferência, os participantes dos homens. Eles achavam que, em vez do casamento ou da castidade no celibato, deveria ser aberto aos jesuítas um terceiro caminho, relacionamentos íntimos com mulheres que não envolvessem casamento, formal ou pela lei comum. Em outras questões que sempre tinham sido consideradas igualmente vitais no jesuítismo original da sociedade, ficou manifesto mesmo o espírito totalmente novo de humanismo secular. A devoção ao Jesus histórico era desestimulada, os jesuítas não deveriam dirigir atenção para uma criação imaginativa do Jesus de há dois mil anos, mas para o Cristo vivo, agora presente no seu povo. A mais sagrada forma de oração católica — a celebração da Missa — deveria ser aberta a adaptações e experimentações, apesar do que os bispos ou o Papa pudessem exigir — de fato, em lugar do obrigatório comparecimento diário à Missa — sem dúvida alguma contraproducente. — Disse à Conferência — poderia e deveria haver aulas de sensibilidade dirigidas por profissionais para os jovens jesuítas. Na sua totalidade, o relatório da Conferência não deixou intocado nenhum aspecto do jesuitismo — quer os seus pontos substanciais, quer o seu sistema normal de apoio. Quando ficou completo, o relatório foi lido por jesuítas norte-americanos e estrangeiros e recebeu elogios não apenas dos jesuítas americanos, mas, em especial, dos holandeses, alemães, franceses e latino-americanos. O padre-geral Arlup louvou a diligência geral dos membros da Conferência. Não mencionou, muito menos reprovou, a falta básica de quaisquer princípios jesuíticos ou católicos. Salientou, sim, que algumas das propostas da Conferência — a relativa ao castidade no celibato. Por exemplo — iria provocar uma objeção demasiado grande por parte das autoridades da Igreja. Excetuadas essas objeções sem importância, entretanto, ficou claro que o relatório expressava com perfeição o pensamento dos agitadores da sociedade em muitas das províncias do mundo e também em Roma. Não tenham dúvida, a prodigiosa maquinaria instalada na sociedade, no mundo inteiro, para investigação e análise dela mesma, estava se desenvolvendo numa imensa rede de intercâmbio. A cada ano, aquela rede aumentava sua eficiência, à medida que o setor após setor, comunidade após comunidade e todas as províncias e assistências acumulavam resultados, formavam conclusões e começavam a partilhar da convicção oficialmente estimulada de que estava para acontecer uma Congregação Geral da Sociedade que marcaria a época. Já em 1970, de fato — só quatro anos depois de terminada a Congregação Geral 31 — Pedro Arrupe fez a primeira sondagem semi-oficial para ver se estava na hora de decidir a convocação da Congregação Geral 32. A cada três anos, reúne-se em Roma uma congregação de procuradores jesuítas, formada por um delegado de cada província. Os procuradores da Sociedade são homens nomeados para representar um determinado interesse de determinada província. Em consulta com a Congregação de Procuradores de 1970, Arrupe decidiu que a Sociedade em geral ainda não estava preparada para definitivo a Congregação Geral 32. A lei jesuítica exige que a Congregação Geral se realize num prazo específico depois de ter sido oficialmente convocada, se Arrupe fosse anunciar a Congregação Geral 32, em outubro de 1970, teria que estar com ela reunida no máximo até abril de 1972. Considerando-se que a Sociedade como um todo teria que estar preparada com antecedência para as profundas, realistas e francas deliberações da Congregação Geral 32, que iria servir como centro de convergência para a vasta rede de intercâmbio ainda em andamento, o fato era que seria necessário mais tempo. Apesar de tudo, o progresso foi bem rápido, de modo que em abril de 1971 Arrupe sentiu que, pelo menos, chegara a hora de formar uma comissão preparatória remota, sob a direção de seus quatro assistentes gerais. A responsabilidade dessa comissão preparatória remota era organizar ainda mais conferências, assembleias, reuniões e fóruns no mundo inteiro, nos quais todos os aspectos da vida jesuítica seriam, uma vez mais, discutidos e dissecados com minúcia ainda maior. Mas agora tudo seria feito à luz de um trabalho de mais de quatro anos, e dos frutos de pesquisas e experimentos dirigidos com persistência, e tudo iria dirigir o foco, numa ação combinada, para o grande acontecimento que iria cruar tudo, que era o que a 32ª Congregação Geral seria, sem dúvida alguma. Que Arrupe não podia conter a sua expectativa quanto àquele grande acontecimento parecia evidente em sua mensagem de Natal a toda a Sociedade, naquele ano, intitulada Discernimento Espiritual Comunitário. Ela insistia, quase que a ponto de se tornar enfadonha, na maneira pela qual cada comunidade como um todo podia chegar a intenções e percepções sobre sua missão. Assim como na espiritualidade inaciana, o indivíduo devia monitorar os vários espíritos que lhe fustigam a alma e discernir qual era o espírito bom e qual o mal, agora, segundo Arrupe. Uma comunidade inteira deveria monitorar a si mesma do mesmo modo. Não é preciso dizer que Inácio nunca pensou numa comunidade jesuítica como Arrupe agora pensava. Arrupe tirou sua inspiração para esse afastamento grave não de Inácio, mas da psicologia moderna. Foi uma tentativa muito ousada mas não bem sucedida de pegar um dos princípios escéticos de Inácio sobre o indivíduo e adaptá-lo a um contexto social e sociológico. Ao chegar o Natal de 1971, aquelas intenções e percepções já eram — quase tão numerosas quanto as próprias comunidades e continuaram, nos anos seguintes, a tornar-se tão variadas quanto os costumes e os caprichos sociais dos países onde se localizavam as casas jesuíticas. Os sinais de vigor estavam em toda parte, para quem tivesse olhos para ver. Alguns jesuítas ainda levavam vidas arriscadas, eram encontrados na vanguarda da luta pela justiça social em toda parte. No Sudão, por exemplo, do qual missionários jesuítas tiveram que ser retirados de avião em 1964 para terem salvas as vidas, em 1972 jesuítas indianos haviam tornado a penetrar no distrito de Malacal, na região sul do país. Nas Filipinas, três jesuítas que tinham sido presos em Mindanao por defenderem os direitos dos trabalhadores foram libertados em outubro de 1972. O próprio Arrupe teve encontros com jesuítas vindos de países satélites soviéticos e foi informado por eles que nossos membros gozam de liberdade considerável. Podemos pregar o Evangelho, ensinar a doutrina, até mesmo criticar o governo de forma objetiva e em tons moderados por toda parte, jesuítas reagiam à opressão política, à pobreza, à ignorância, e alguns o faziam correndo enorme risco. Na Rodésia, o padre Clemence Freyer e outros jesuítas foram capturados pelos guerrilheiros assassinos de Robert Mugabe, em julho de 1973. Em toda a América Latina, mas em especial na Nicarágua, El Salvador, Guatemala, Chile e Peru, jesuítas se esforçavam por divulgar a nova teologia da libertação, treinando estudantes do segundo grau e universitários nas táticas marxistas, fomentando comunidades de base de la Iglesia popular, entrando para bandos de guerrilheiros como combatentes. E era tudo feito por razões sócio-políticas das mais válidas. Nós, os filipinos, não devemos mais esperar por milagres? Disse um jovem superior jesuítas ao defender sua comunidade na área de negros ocidental, onde ele se dedicava à missão de ensinar trabalhadores encanaviais a se sindicalizarem. Temos que agir agora, para levar a justiça social ao povo. Não foi só nas áreas das missões que aquele sucesso assombroso animou Pedro Arrupe e muitos de seus colegas na liderança da Sociedade. A evisceração da tradição teológica e do treinamento jesuítico avançava tanto, a ponto de não ser mais nem mesmo sombra de formação para a vida religiosa. Em 1971, William V. Dich, da Companhia de Jesus, baseado em Nova York, já podia observar pacífica e sinceramente, é difícil dizer o que os três votos, de pobreza, castidade e obediência, de pobreza, significam agora. E de fato, tanto os homens mais jovens quanto os mais velhos da Sociedade haviam passado a ficar altamente desconfiados de qualquer medida que subordinasse ou sacrificasse seus dotes individuais às necessidades da instituição. Não vou deixar de ter um filho só para poder ser prefeito de um salão de estudo. Dizia uma expressão bem atípica, apesar de muito forte, da nova atitude. Qualquer professor casado pode fazer isso. Se o superior não tiver em mente nada melhor para mim, e se apenas fica sentado no seu traseiro e me convence de que esta Sociedade é dele, eu dou-o fora. Não foi para isso que me inscrevi. Não é preciso dizer mais nada sobre obediência, muito menos sobre castidade e sobre uma devoção da vida sacerdotal a terceiros, pelo amor de Jesus e pela salvação — a própria dos outros. Mas não tenho receio, porque no lugar daquelas virtudes havia, agora, um emocionante senso de aventura. Pelo menos, era assim que o jesuíta americano Geraldi ervia as coisas. É proveitoso. Disse ele, em tom bem suave, estudar teologia num ambiente em que todos os demais não são crentes. Por que você pode sair — e perguntar a si mesmo se ela, a teologia, faz sentido e se alguém realmente se importa com isso? Pelo que se viu, aparentemente um número cada vez menor de pessoas já não ligava — pelo menos para a procura dos jesuítas por um novo carisma primitivo. O número de jesuítas em formação em Woodstock, por exemplo, em 1969 — o ano em que ela se tornou Woodstock, N.I. era de 158. Em 1972, caíra para 102, uma redução de 35%. Um ano mais tarde, 1973, despencara para setenta homens — sessenta e seis por cento menos do que na época em que a renovação do treinamento jesuíta começara, há apenas cinco anos atrás. A razão meteu a cara pela porta escolástica por um instante, como um antigo aluno ao fazer uma breve visita à sua escola. Levantaram-se dúvidas quanto à sensatez de Woodstock, N.I. Mas os jovens que restavam na época reclamaram que a sugestão de acabar com Woodstock, N.I. era demonstração de fraqueza. Como foi logo dizendo um deles. Um outro foi contra, sair de Nova York e dizer que aqui não iremos conseguir nada significa que estamos pedindo muito dessas cristãos que vivem e trabalham na cidade. Os estudos teológicos pareciam ter sido reduzidos a um jogo de desafios. A queda no recrutamento de jesuítas não ficou evidenciada apenas em Woodstock, N.I. Em todos os Estados Unidos, onde trezentos e cinquenta novatos costumavam entrar para a sociedade a cada ano, o número diminuíra mais de dois terços até 1972, indo para cem. E o quadro do recrutamento era o mesmo em todos os países ocidentais. Com otimismo insuperavelmente cego e uma autoconfiança absoluta, Arrupe justificava sua quase louca procura do carisma primitivo olhando, então, para o retrato da Índia, onde de um total de três mil e cem jesuítas dois mil e seiscentos eram indianos natos, e onde a sociedade dirigia uma rede de quatrocentos hospitais, seiscentos dispensários e o único Instituto de Ciência Social da Índia. Era um consolo especial para Pedro Arrupe, dado o seu conceito fora do comum de trabalho missionário, que os jesuítas na Índia estava adaptando, ser enculturado no ambiente indiano. Práticas cerimoniais da adoração de Kali e Shiva foram integradas à celebração da Missa. Os jesuítas entravam para os Sanasi, os homens sagrados. O Suamya Nimananda, rejubilando-se com a Imaculada, da Companhia de Jesus, e o Suamya Malananda, da Companhia de Jesus, viajavam, vestiam-se e viviam como Sanasi, com as túnicas, bordão, tigela para esmolas, e todos os outros apetrechos. O Suamya Nimananda construiu uma capela em desunar no estilo de um mandir, ou templo, hindu. Instalou também um banco de poupança e um banco de sementes para agricultores locais. Com todo o seu entusiasmo pela enculturação e pela adaptação da mensagem cristã às subculturas indianas, parece que Arrupe nunca percebeu como a hinduização da Missa Católica estava eviscerando aquela cerimônia de seu significado essencial. É evidente que Arrupe, que alegava ser perito em inculturação, não viu mal algum da adoção em massa de pratos indianos, gestos indianos, língua indiana e posturas indianas, muito embora para a mentalidade hindu todas aquelas coisas tivessem significados religiosos específicos que eram irreconciliáveis com o significado católico da Missa. Por exemplo, no rito indiano usado pelos católicos em Poona, a genoflexão diante da Eucaristia foi abolida em favor da Anjaliaste, a profunda curvatura que os hindus fazem aos deuses menores. A prostração é reservada para o grande Deus, mas não é feita para Jesus Cristo. Os padres hindus antes de hoje não fazem nem mesmo Anjaliaste, mas apenas um rápido curvar de cabeça, para a Eucaristia. Apesar de um veto específico do Vaticano sobre o assunto, o mantra OM é usado no rito indiano. No Bhagavad Gita, diz-se que Krishna declarou EU SOU O OM MÍSTICO. Curvem-se a dor em mi. OM, na teologia hindu, é o Deus hindu Krishna. O seu uso, aos ouvidos indianos, significa a adoração do Krishna, a representação de Brahma, Vishnu e Shiva nos vitrais da Igreja, o uso do arati, uma lâmpada acesa agitada em frente ao rosto do celebrante da Missa. E a colocação de um vaso no topo da Igreja, em vez de um crucifixo, o vaso contém o Deus ao qual a Igreja pertence? São apenas algumas dentre muitas outras práticas hinduizantes. O subcontinente da Índia, aos olhos dos planejadores do Vaticano, tem uma importância primordial como o único país da Asa em que a Igreja teve um enorme avanço. A Igreja Católica Romana despejou vultosos recursos na Índia. Ordens religiosas dirigem 115 faculdades com 135 mil estudantes, 1.200 ginásios com mais de 500 mil alunos, 242 escolas técnicas com mais de 400 mil estudantes. Estima-se que 60% de todos os estudantes da Índia frequentam escolas e faculdades católicas romanas. Naqueles centros de saber, 50% dos professores são não cristãos. Os jesuítas se envolvem nos níveis municipal, estadual e nacional. A hinduização do catolicismo pode ser, assim, considerada como um experimento de risco numa área de vital importância. Igreja Católica Romana. Outro consolo certo para o padre-geral foi o sucesso do decreto da Congregação-Geral 31, sobre as artes. A expressão concreta do decreto encontrava-se no Instituto para as Artes, jesuíta, fundado em 1969, o Instituto foi fundado pelos padres Thomas Cooley e Clemente McNaspi, dos Estados Unidos. Entre os membros do Instituto em 1972 estavam o pintor francês André Boller, o pintor e escultor cubano Oscar Magnon, o violinista da Orquestra Sinfônica de Buffalo, Cyril Schumer, e o casal de concertistas Ivan e Susana Waldbauer. A sessão de verão daquele ano foi realizada na Vila Mondragone em Frascati, a sudeste de Roma, e consistiu de aulas, concertos intramuros, exibições, apresentações dramáticas, excursões, e boas refeições regadas ao excelente vinho das adegas jesuítas. Tinha seu quadro permanente e conseguia seus membros de um círculo internacional que atravessava todas as linhas de religião, cor, raça e ideologia. Embora não fosse tão esmagadoramente importante quanto a enculturação na Índia e em outras partes, o Instituto representava um avanço tranquilo de uma ideia muito chegada ao coração de Arrupe. Os jesuítas precisavam penetrar nas artes modernas e, assim, tornarem-se homens cabalmente modernos. Havia muito a recomendar o invencível otimismo de Pedro Arrupe e sua absoluta autoconfiança. Na Páscoa de 1972, o padre-geral e seus assessores decidiram que a sociedade toda estaria pronta para a congregação geral 32 em 1974 a 1975. Como mandava a tradição, Arrupe comunicou ao Papa Paulo VI, sua intenção de convocar a congregação geral, para a maior perfeição da sociedade como instrumento nas mãos de Deus e para a propagação da fé. É de duvidar-se que, na Páscoa de 1972, Paulo soubesse exatamente o que fazer com relação a Arrupe e seus jesuítas. Desde 1965 que ele vinha mantendo contato regular, embora não exatamente frequente com o geral jesuíta, por cartes e encontros pessoais. Na maioria das vezes, o assunto era algum jesuíta em alguma parte do mundo que era culpado de uma violação especialmente gritante da doutrina ou da prática da Igreja. Com Arrupe, no entanto, sempre parecia tratar-se de um caso de contradição incontrolável. Todas as vezes que o Santo Padre reclamava, o geral jesuíta explicava. Dezenas e dezenas de vezes explicava, por assim dizer, de joelhos. Nos lábios de Arrupe, sempre parecia ser um caso de justiça, de imparcialidade, de esperar. Com o tempo, todo o caso individual desaparecia. Mas sempre estourava um, dois ou três outros. Pareciam não parar nunca. Na gestão de Arrupe, parecia que nunca se resolvia coisa alguma. Com isso, o dossiê de Paulo relativo a transgressões e excessos jesuíticos no mundo inteiro continuava inchando. Enquanto isso, muito mais perto dali, relatórios privados chegavam a Paulo, enviados por seus informantes ali de fronte na sede jesuítica, o jesu. O assunto principal daqueles relatórios era desanimador. Nos preparativos para a próxima congregação geral, parecia que tudo que fosse sacrossanto na sociedade de Jesus deveria ficar sujeito à mudança ou abolição. Paulo havia se pronunciado continuadamente contra essas mudanças com Arrupe, e Arrupe, com a mesma frequência, havia garantido a Paulo que estava tudo bem. Em conjunto com seus assessores, Paulo decidiu que seria melhor reunir todos os líderes jesuítas em Roma. A esperança era de que aqueles líderes pudessem ser instruídos sobre os abusos que havia e o que deveriam estar fazendo e qual era exatamente a vontade de seu papa. Apesar da guerra sutil que os jesuítas pareciam estar fazendo contra o seu papado, o delicado e sempre esperançoso liberal que havia em Paulo lhe dizia que o inimaginável — uma revolta, autêntica e geral, dos jesuítas — era impossível. Por essas e talvez por outras razões também, Paulo acusou o recebimento do aviso de Arrupe sobre sua intenção de convocar a Congregação Geral 32. Isto é, não foi contra. Mas o pontífice enviou a Arrupe uma carta na qual salientava que a Congregação Geral 32 não devia ser usada para mudar o caráter da sociedade. E uma vez mais Paulo enfatizou a fidelidade e a ortodoquia da doutrina. Portanto, talvez Arrupe não tenha recebido luz verde de Paulo, mas tampouco recebeu luz vermelha. A comissão preparatória remota, instalada apenas um ano antes, convocou agora todos os jesuítas a fazerem um esforço especial de preparação espiritual para a Congregação vindoura. Preparação espiritual significava que em cada comunidade de jesuítas deveria haver estudos e discussões sobre a vocação e a missão da sociedade, sobre o que queria dizer então o serviço apostólico. Depois de seus anos de renovação e busca, e sobre a vida religiosa e comunitária dos jesuítas. Enquanto as comunidades faziam isso, Arrupe completava a chamada fase remota de preparativos para a Congregação Geral 32. Entre outubro de 1972 e outubro de 1973, o padre-geral teve um encontro pessoal com todos os superiores provinciais jesuítas. Esses superiores foram divididos em cinco grupos, baseados na língua e na situação geográfica. Houve uma série de cinco reuniões — uma em Goa, nesta e cidade no México e duas em Roma — nas quais o geral e seus superiores do mundo inteiro debateram exaustivamente todos os pontos principais que com a fervura haviam vindo à tona no caldeirão durante os incansáveis estudos e exames da sociedade que tinham sido ordenados pela Congregação Geral 31. Foi assim que se traçaram as linhas gerais para a 32ª Congregação Geral. Arrupe saiu daquelas reuniões de alto nível convencido, afinal, de — que o momento estava quase ao seu alcance, e que a Congregação Geral 32 seria a Congregação da Mudança Definitiva, — que ela iria, na verdade, dar uma nova expressão ao carisma primitivo. Aquela altura de sua carreira como padre-geral jesuíta, talvez Pedro Arrupe tivesse alcançado o auge de sua percepção do papel dos jesuítas, o papel da Igreja Católica e o papel da religião no mundo material cotidiano. Ele já havia passado quase sete anos febris construindo em prol de um ideal. Ao alcance de suas mãos, o destino colocara uma organização de primeira classe, com uma instituição não superada por nenhuma outra, repleta de mentes instruídas e inteligências bem dotadas do mundo inteiro. Sobre ele, como receptáculo final, tinham sido despejadas as idéias, os ideais, as características e as qualidades de homens pretos, brancos, amarelos e pardos — as emissões de suas aspirações, o suco de suas culturas, as afetações de suas aspirações. Talvez nenhum homem vivo naquele ano de 1973 pudesse ter uma experiência igual a de Arrupe, pudesse falar com tal conhecimento de primeira mão sobre o mundo e a sociedade humana como um todo. Teria sido realmente difícil encontrar alguém da mesma categoria de um conhecimento detalhado de diferentes culturas, raças, causas, condições sociais e ambientes políticos, difícil porque poucos — provavelmente ninguém — tinham passado o que ele passara. E, é bom que se diga, ninguém com uma exposição global tão grande às condições humanas tinha sido movido pela ideologia que havia formado Pedro Arrupe. Quando ele falava com o presidente das Filipinas, com o secretário-geral das Nações Unidas, com o primeiro-ministro do Japão, com o ministro da Energia da Venezuela, com o Papa em Roma — com quem quer que fosse — falava com homens confinados pela própria profissão. Em contraste, ele, Arrupe, via tudo à volta deles, além deles e através deles. Num sentido humano, em qualquer dupla como aquelas, ele era o mais alto. Tudo se uniu para ele naquela primavera e naquele verão de 1973 — o seu caminho, o caminho da sociedade, o caminho de sua Igreja, o caminho da sociedade humana. Ele já não tinha dúvida alguma. Já não estava confinado por uma cadeira romana, já não estava preso por um nacionalismo, uma ideologia, uma tradição. Não se podia detectar nele qualquer particularismo. Tampouco ficaria intimidado, atemorizado, ou receoso por causa das túnicas vermelhas de um cardeal, do anel de pescador do Papa, da coroa na cabeça de um príncipe, ou do poder confiante de dignitários políticos. Ele estava no apogeio. Não temia homem algum. Não tinha medo, o termo não constava de seu vocabulário, e a emoção, ele nunca sentira. Na ótica social de ângulo cada vez maior, as adoradas particularidades do jesuitismo desapareceram como tantos resíduos e aparas de madeiras sem consequência. Era a tela grande que importava. O jesuitismo deixou de ser para ele a marca específica de asceticismo católico, a tradição fixa e sagrada governada pelas idéias, pelas palavras e pelas regras traçadas pelo primeiro basco que fundara a Sociedade de Jesus. A Sociedade era agora, para Rupi, uma organização que extraía seu significado, seu valor e seu raio de ação do mundo que a cercava, da Sociedade de Homens e Mulheres. Aquilo que era especificamente católico — o papado e o papa, a Roma do Vaticano, a autoridade exclusiva e exclusivista de ensinamento, o bispo e o padre, o sacrifício salvador do Deus homem e o purificador sacramento da penitência, a superioridade da virgindade e da contemplação, a devoção inocente a Maria e aos santos — tudo foi colocado dentro da ótica de grande visão da arte e teriam sua animação, de infal �. Assim, que os purificadores haviam tomado na época de podemos qualificava a autoridade — O Pico Jardim era uma esposa e o Pico ali, e depois decidindo que o Pico era pequeno dos pais dos pais da construção e da Universidade do Arrupe, que só que a vida era em seu nome, do Pico de Osby. chegara. No dia 31 de julho de 1973, falou para os ex-alunos jesuítas europeus no décimo Congresso Internacional Anual do Grupo, realizado em Valência, Espanha. O discurso, como seu discurso inaugural no segundo Concílio Vaticano, provocou manchetes internacionais. Um tema básico daquele discurso inaugural tornou a surgir, a rede de dominação, opressão e abusos — que evita que a maior parte da humanidade participe — do desfrutar de um mundo mais justo e mais fraternal. Mas em Valência, seu tema principal foi impressionantemente diferente. Temos que ser homens para os outros. Temos que treinar homens que sejam homens para os outros. O que eles têm que fazer, e o que temos que treiná-los para fazer, é humanizar este mundo em que vivemos. Arrupe estava expondo para aqueles leigos em Valência a idéia essencial e o motivo propulsor de seu novo jesuitismo. A libertação dos economicamente pobres e dos politicamente oprimidos deveria fazer parte da pregação do Evangelho. Era um asceticismo social. Para fazer aquilo, os jesuítas tinham que usar tecnologias e ideologias modernas, pois o etos cristão não deverá poder construir um novo mundo sem o auxílio delas. E tratava-se, disse a Arrupe, de uma questão de construir um novo mundo. Para tanto, os jesuítas precisavam ser convertidos. A que? A oposição contra a sociedade consumidora, contra aqueles que obtêm lucros de fontes injustas. E depois? Ser agentes da mudança. Essa, concluiu Arrupe, era a extensão ao mundo moderno da tradição humanista jesuítica derivada dos exercícios espirituais de Inácio. Sobre Cristo e sua salvação, sobre a Igreja e seu papel divinamente atribuído, sobre os jesuítas e sua missão supostamente sobrenatural, sobre os sacramentos, sobre a santidade pessoal, sobre o relacionamento pessoal deles com Cristo, não houve uma só palavra? Nem poderia ter havido, dada a secularização do jesunta Arrupe, e dado o ideal terreno que agora, na sua grandeza bruxuleante, penetrara em seu ser e explodira em seu cérebro. Era esse Arrupe, não mais um companheiro de Jesus, mas um homem que era muito um homem para os outros. Que havia organizado os preparativos para a readaptação do jesuitismo inaciano, que ele iria supervisionar com cuidado, na próxima congregação geral. Arrupe estava tão certo do sucesso, que em setembro de 1973, um mês antes de suas reuniões com os superiores regionais terem terminado, tomou o que mais tarde chamou de a maior decisão de seu generalato. Convocou oficialmente a muito esperada, muito preparada 32ª Congregação Geral da Sociedade de Jesus para o dia 2 de dezembro de 1974, dali a quinze meses. Os gerais da Sociedade podem convocar uma congregação geral por mais de um motivo. 25 das 33 congregações gerais realizadas até agora foram convocadas para eleger um novo padre geral. Uma congregação geral foi convocada por uma congregação de procuradores jesuítas em 1608. Três congregações foram convocadas por papas, por motivos deles próprios. Três outras foram convocadas por gerais que queriam a ajuda de um vigário geral por estarem doentes. Uma, em 1923, foi convocada pelo padre geral Ledoxowski a fim de adaptar as constituições jesuíticas ao novo Código de Direito Canônico da Igreja. A 32ª Congregação Geral, convocada por Arrupe, foi, no entanto, uma exceção a todas as regras e todos os precedentes. Arrupe gozava de saúde perfeita, o Papa não havia pedido a convocação, não se tratava de eleger um novo padre geral. A congregação geral 32 foi extraordinária, a julgar por essas medidas. No dia 8 de setembro de 1973, uma semana após o anúncio de Arrupe da convocação da congregação geral 32, chegou uma carta do Papa a Paulo dirigida a toda a sociedade. Na forma original preparada pelo cardeal secretário de Estado Jean Villotte, a carta do Papa expressava as dúvidas, reservas e apreensões de Paulo sobre os muitos desvios que se haviam manifestado na sociedade desde a última congregação geral em 1966. Em especial, Paulo previnia Arrupe e seus colegas que de nenhum modo e sob nenhum pretexto o sistema hierárquico de governo da sociedade deveria sequer a ser discutido, muito menos alterado. Paulo estava apenas reiterando o que havia dito em pelo menos seis cartas desde 1966. A carta papal também deu uma nota ameaçadora, a Santa Sé queria a sociedade de Jesus tal como estava. Qualquer tentativa de forçar uma mudança em seus pontos substanciais — o sistema de categoria, ou o governo pela obediência, por exemplo — só poderia provocar reação violenta. De modo geral, tinha havido sinais evidentes de que o espírito de religião e o todo o que estava falhando gravemente. Era este problema, insistia Paulo, que a próxima congregação geral 32 deveria dedicar a maior das atenções. Hárupe simplesmente não podia enviar aquela carta, tal como estava, aos seus jesuítas. Não depois dos últimos sete anos de fervor renovacionista e dos imensos esforços burocráticos nos quais todos os formatos tradicionais de jesuitismo e uma nova sociedade de Jesus se adaptavam a uma nova era. Seguiram-se entre o geral jesuntei o papa prolongadas negociações disfarçadas pelas idas e vindas típicas da política do Vaticano. A ligação de Hárupe — que acabou sendo aceita — era de que ele precisava de um formato muito mais paternal e benévolo para a carta papal. Não havia dúvida de que ele tinha, como o Vaticano sabia bem, que lidar com leões que lhe dariam para encher uma jaula. Para levá-los a Roma com qualquer coisa que se parecesse com um espírito conciliatório, ele precisava de uma carta diferente do Santo Padre. Uma carta e salientando o positivo, encorajadora, de advertência — sim, é claro, em termos gerais, mas pelo amor de Deus, pelo menos de boas-vindas. A revolta, salientou Hárupe, estava logo sob a superfície da vida jesuítica em muitas províncias. Na verdade, ele preferiria suspender a convocação e adiar a Congregação-Geral Sine-Di, do que enviar a carta tal como a havia recebido. Para Paulo VI, não havia uma alternativa verdadeira. Se Hárupe cancelasse a Congregação-Geral 32 naquele momento, depois de ter sido anunciada, haveria um dano ainda maior. Teve que concordar com o formato mais brando, o formato da carta despachada por Hárupe a 4 de outubro. Nela, Paulo dizia que estava escrevendo aos jesuítas para estimulá-los a enviar nossos melhores votos de um resultado feliz para a Congregação. Paulo expressava sua felicidade pelos grandes esforços da sociedade — para adaptar sua vida e seu apostolado às necessidades de hoje. É claro, dizia ele em passante, que houverá certas tendências perceptíveis de natureza intelectual e disciplinar nos últimos anos que poderiam levar a alterações graves e possivelmente irresponsáveis da própria estrutura essencial de sua sociedade. Era até aí, agora, que ia a admoestação papal. Quanto à advertência papal, não houve? Uma vez feito o anúncio oficial da Congregação-Geral 32, a fase de preparação remota deu rapidamente lugar às mais familiares atividades e rotinas dos preparativos oficiais. Em cada província realizaram-se congregações para eleger os delegados à Congregação-Geral 32, os postulados, ou assuntos que cada província queria que fossem discutidos na Congregação-Geral 32, foram determinados, jesuítas começaram a enviar seus postulados individuais para Roma. Em determinado momento, os mil e vinte postulados recebidos no Jesus encheram quinhentas páginas datilografadas. Os últimos toques burocráticos foram dados em todos aqueles complexos preparativos no verão e no outono de 1974, quando três comitês preliminares se reuniram em Roma. Com base nas reuniões que a RUP havia realizado com os superiores provinciais e num estudo preliminar dos postulados, aqueles comitês prepararam a importantíssima lista de tópicos preeminentes a serem discutidos pela Congregação-Geral 32. Decidiram, também, que tornaria haver um setor de informações organizado enquanto durasse a Congregação-Geral 32 — na verdade, um setor de imprensa internacional — pelo qual seriam publicados boletins regulares sobre a Congregação-Geral 32 em inglês, francês espanhol, e onde seriam dadas entrevistas coletivas. Se, à medida que o se aproximava à véspera da Congregação-Geral 32, Pedro Arrupe e seus colaboradores estavam preocupados de alguma maneira com o continuado e aparentemente inesorável declínio das vocações jesuíticas — a Sociedade havia caído de mais de 36 mil membros em 1965 para menos de 30 mil. Não havia sinais disso. Ao contrário, a marca da liderança jesuítica era a sua inabalável e quase-cêntrica autoconfiança. E num certo sentido, aqueles líderes tinham adquirido o direito àquela autoconfiança. Durante quase oito anos, eles haviam presidido uma transformação de atitudes e de comportamentos jesuíticos e tinham conseguido caminhar pelos campos minados das objeções do Vaticano e do desagrado papal. Não que Paulo VI, estivesse quiescente, exatamente, ou não percebesse aquilo que alguns consideravam a crescente onda de fatuidades e estupidez de determinados jesuntas ao longo dos oito anos de busca pelo carisma primitivo. O que provocava a ira do papa, no entanto, mesmo enquanto lhe dava sua relutante permissão para que a Congregação-Geral 32 se realizasse, eram os importantes lapsos na administração de Arrupe. Paulo não conseguia compreender, por exemplo, porque Arrupe permitia que Robert Drinan, da Companhia de Jesus, funcionasse durante anos no Congresso dos Estados Unidos como destacado defensor da livre escolha. Aos olhos de Paulo, isso era uma traição fundamental da moralidade não apenas por parte de Drinan, mas por parte dos superiores de Drinan. E, por último, por parte do padre-geral, que por tradição era o líder daqueles superiores. Tampouco Paulo podia justificar um caso como o de John W. O'Malley, da Companhia de Jesus em 1971, O'Malley publicou um artigo na publicação americana Jesuiti Teologica Austudias que era um modelo de modernismo descarado. Com efeito, O'Malley expunha a idéia de que o segundo Concílio Vaticano havia liberado a Igreja Católica de seu ponto de vista inflexível, tacanho, antiquado e inadequado sobre a verdade sobre Deus e a salvação. Como a Era Moderna havia provocado alteração muito profunda nas relações humanas, dizia que o argumento de O'Malley, e até mesmo na própria alma do homem moderno, a Igreja Católica tinha que renunciar a qualquer reivindicação exclusiva da verdade, da verdade absoluta ou mesmo relativa. Toda a tendência do homem hoje em dia, insistiu O'Malley, era para a busca. O único absoluto era a alteração contínua na cultura, nos fatos históricos. E em qualquer reivindicação da verdade. A verdade e qualquer reivindicação de possuí-la eram apenas parte da busca. Nada mais. Aos olhos de Paulo e de muitos dentro e fora do Vaticano, O'Malley havia abandonado a doutrina católica romana tradicional e oficial. O incrível em relação ao caso, no entanto, foi que a Rupi não exigiu de O'Malley ou dos editores e teológica Austudis um repúdio de um artigo que constituía uma violação de juramentos jesuíticos e que o dava curso à forte onda de modernismo no pensamento de milhares de jesuítas. Paulo estava dolorosamente ciente de que os casos de Robert Drinan e Jono Malennon ocorreram num vácuo cristalino. Os relatórios que continuavam a chegar e seus contatos jesuíticos o mantinham amplamente informado sobre a maneira pela qual os seminários jesuíticos estavam sendo dirigidos, sobre os ensinamentos divergentes de alguns professores jesuítas que se haviam afastado da doutrina tradicional, sobre os estilos livres de vida dos jesuítas na Europa e nas Américas, e sobre a natureza das novas propostas que estavam sendo preparadas para a congregação geral 32. Aquelas propostas, de fato, eram fonte de enorme preocupação por parte de Paulo. Elas pediam a abolição do quarto voto dos jesuítas, de obediência especial ao papa. Pediam apoio total à política socialista e ao fomento da revolução em países do terceiro mundo. Pediam a redução do período de treinamento de jovens jesuítas, a filiação formal de casais à sociedade, a diminuição do caráter eclesiástico da sociedade, ainda mais modificações da questão da obediência jesuítica, ou do que restava dela, o franco apoio aos casamentos homossexuais, ao divórcio e ao aborto, ao sexo pré-marital e à masturbação, a maiores experimentos na disciplina religiosa de todos os tipos, a hinduização da teologia católica. Parecia não haver fim para o número de tais relatórios sobre os jesuítas que chegavam ao gabinete do papa, nem limite para o retrato de sexos que eles pintavam na busca da sociedade pelo seu renovado carisma primitivo. E Paulo tampouco precisava confiar inteiramente naqueles relatórios de segunda mão. O próprio papa ouviu a Rúpe enquanto este falava com fervor para o sínodo de bispos em Roma, em três ocasiões, sobre assuntos como o relacionamento dos bispos e do clero com as ordens religiosas e o verdadeiro apostolado evangélico. O pontífice ouviu a Rúpe advertir os bispos para que abandonem o paternalismo e as atitudes autoritárias. Ouviu a Rúpe prevenir os bispos de que a imagem pública do Santo Padre sofreu um grande dano em relação ao sacerdócio e à justiça social. Paulo ficou imaginando — foi o que ele disse a seu secretário particular — se a Rúpe sabia com quem estava lidando. Com toda a sua autoconfiança, parecia claro que a Rúpe sabia bem com quem estava lidando, que há muito havia formado sua opinião sobre Paulo VI. Por exemplo, numa carta que a Rúpe escreveu a toda a Sociedade, ele admoestou acerbamente todos os jesuítas no sentido de que fomentem o amor e o respeito pela pessoa do Santo Padre. A Rúpe reclamou que seus homens haviam criticado injustamente Paulo pelo maná evitai, pelo seu conservadorismo, pela sua indecisão e pela sua falta de calor pessoal. Tão grande era a nota de condescendência pessoal de Rúpe naquela carta, que muitos passaram a partilhar da opinião de Jean Danielou, da Companhia de Jesus — íntimo de Paulo que mais tarde se tornou cardeal — de que a carta não era uma admoestação aos jesuítas, mas a maneira não muito sutil de Rúpe dizer a Paulo o que havia de errado nele, Paulo, aos olhos dos jesuítas. Se Rúpe ficou sabendo da interpretação da carta por parte de Danielou, não há dúvida de que isso não o preocupou mais do que denúncia, feita por Danielou em 1972, de que a renovação do treinamento e da vida religiosa jesuíticos provocava uma mixódia na Ordem. Danielou recebeu uma resposta ríspida e azeda de Rúpe, a vida religiosa nunca estivera melhor na sociedade do que naquele momento. De fato, vida religiosa podia ser interpretada como já não tendo mais nada a ver com valores espirituais independentes ou com a salvação. Se vida religiosa queria dizer, em outras palavras, colocar ordens santas à disposição de uma ideologia puramente secular, de programas sociais e movimentos políticos, então a resposta de Rúpe a Danielou estava certa, uma longa litania de exemplos deixava isso claro. Já em 1968, Teopane Matias, diretor da Associação Educacional da Índia, jesuíta, havia declarado que salvar almas da condenação eterna já não é uma teologia válida para os esforços missionários da Igreja no mundo inteiro. Carl Ambruster, da Companhia de Jesus, num relatório de 1971 encomendado pelos bispos norte-americanos, de madeira e de 1922, 2002 em início ao longo dos trimestres, de 1862, aos dias da Igreja, Movimento de 17 de novembro de 1971, seu nome em homenagem ao dia de fundação, o dia seguinte ao do encerramento do sínodo dos bispos em Roma. Incluía cerca de quatrocentos sacerdotes, ex-sacerdotes, teólogos dissidentes e leigos esquerdistas radicais. Eles insistiam em que deviam instalar igrejas rebeldes em toda a Itália, expor as ligações políticas da Santa Sé e acabar com a Concordata de 1929 entre a Santa Sé e o Estado Italiano, entre outras coisas. O ano de 1971, de fato, havia produzido uma safra excepcionalmente grande de exemplos dessa vida religiosa sob nova definição. O inverno e a primavera daquele ano viram geral ele. McLaughlin, da Companhia de Jesus, participando do governo esquerdista da Jamaica, à defesa dos terroristas porto-riquenos pelo bispo Antonio Parilla Bunela, da Companhia de Jesus, que os chamou de heróis. A culminância das atividades antibélicas de Daniel Berrigan, da Companhia de Jesus, nas alegações de que seu irmão Felipe e alguns de seus associados estavam envolvidos numa trama bizarra para sequestrar o secretário de Estado Henrique Singer e bombardear instalações federais em Washington. Em 1972, a vida religiosa tinha sido renovada a ponto de superiores provinciais jesuítas que celebrarem a missa sem as vestes determinadas — o que antes teria feito cair-lhe sobre a cabeça uma punição pesada, agora, aquilo era aceito com notável facilidade. Quando chegou o ano de 1973, o teólogo jesuíta Daniel Toulan traçou o que parecia, na época, o único caminho da busca do carisma primitivo pela sociedade — se quaisquer elementos desta geração resolverem levar a sério a jornada espiritual, serão virtualmente obrigados a renunciar à Igreja de Cristo. Pode-se alegar que a expressão detalhada mais próxima, dos objetivos e da missão da renovada Sociedade de Jesus, foi conseguida num documento divulgado em 1972 por um grupo dos Estados Unidos conhecido como jesuítas maoístas cristãos. O documento, intitulado Planejamento Nacional e a Necessidade de uma Estratégia Social Revolucionária, foi considerado em alguns setores como esquisitice, e seus autores como excêntricos. Mas o fato de jesuítas intitulando-se maoístas cristãos poderem publicar um documento sob Planejamento Nacional e Estratégia Social Revolucionária numa publicação jesuítica constitui um argumento diferente. E o fato de nenhuma repreensão ou ato disciplinar ter sido adotado contra eles por Arrupa ou por quaisquer superiores americanos é ainda mais significativo. O documento colocava a necessidade de seu título na forma de um desafio, se a Sociedade de Jesus procura um papel ativo para derrotar a objetividade alienígena, solidificada, do mundo exterior. — A Sociedade deverá apurgar-se de sua consciência social burguesa e identificar-se com o proletariado. — O proletariado simultaneamente conhece e constitui a Sociedade. Nem semi-blasfemo salto mortal que acabou de cabeça pra baixo em algum ponto entre a linguagem tradicional e o chamado de telharde de chardim, o documento observava então que a esta altura que estamos muito perto de compreender o mistério do passado proletário do próprio Jesus. Estabelecido isso para a satisfação dos maoístas cristãos, o documento passava a atacar estratégia reformista adotada até então pela Sociedade de Jesus por levar banhaides para vedar os ferimentos do proletariado. Essa estratégia havia fracassado a nível internacional. Havia agora, insistia documento, um fosso irremediável entre a filosofia da coexistência pacífica e o programa das vanguardas revolucionárias do terceiro mundo. O que fazer em relação a tudo isso? O documento dava resposta no esboço do tipo de planejamento que a Sociedade de Jesus deveria adotar a fim de adaptar seu proletariado e cooperar com ele em sua marcha irresistível para nada menos do que a purificação de toda a população humana. Se mal tinha seus vociferantes discípulos entre os jesuítas em princípio dos anos setenta, quando a Sociedade corria para a sua congregação definitiva, certamente Marx não iria ser superado. Um amigo íntimo de Pedro Arrupe, padre José Maria de ex-Alegria, há anos que era um conhecido professor de sociologia na Universidade Gregoriana de Roma, dirigida por jesuítas. Arrupe sabia, como sabiam todos, que Diasa Alegria mantinha contato com grupos extremistas na Espanha, Itália, Alemanha Ocidental e em outros países. Na verdade, isso pouco era de se notar. Em 1973, Diasa Alegria publicou um livro que, como provava o título, pretendia ser um novo credo. Creio na esperança chamava-se o livro. O livro causou sensação, não pelas idéias de Diasa Alegria. Afinal, ele levara anos pregando aquelas idéias na Gregoriana e também publicara artigos sobre elas. O que tornou o livro campeão de vendas na Europa foi o fato de que reunir suas idéias naquele determinado momento e armá-las como contracredo em relação ao da Igreja era esbofetear o Papa Paulo VI, em ambas as faces. Marx. Confessava Diasa Alegria, Guioume para redescobrir Jesus e o significado de sua mensagem. A aceitação da análise marxista da história com seus elementos referentes ao significado histórico da luta de classes e da derrubada da propriedade privada dos meios de produção não vai, de maneira alguma, contra a fé e o Evangelho. A conclusão, para Diasa Alegria, era óbvia. Temos que juntarmo-nos a todos aqueles que se dedicam à causa revolucionária do socialismo. Com relação à Igreja Católica Romana, o julgamento era concludente. Tal como tem existido na história, ela contém pouca coisa de cristã, a Igreja demonstrava um visceral anti-socialismo. Na verdade, a Igreja e seu mecanismo são anticristãos de uma forma burguesa. Diasa Alegria estava, aparentemente, tão perturbado pela preocupação da Igreja com a castidade entre padres, religiosos e leigos segundo suas fases da vida, quanto pelos pecados sócio-políticos da Igreja. O celibato devia ser abolido, disse Diasa Alegria, porque constituía uma fábrica de loucos. Quanto a quem estivesse preso ao celibato, disse Diasa Alegria, eu aconselho a sair o mais cedo possível. Tampouco achava qualquer coisa de condenável na masturbação, é de se presumir que qualquer coisa fosse melhor do que o celibato. Embora o que Diasa Alegria tinha a dizer sobre o papado e sobre Paulo VI, em particular estivesse no mesmo nível do restante de suas opiniões, é provável que tenha contribuído bastante para os problemas temporários que Diasa Alegria enfrentou. A primazia e a infalibilidade do papa, disse ele, eram meras extrapolações do Novo Testamento. Mas nada mais. Seria melhor o papa distribuir uma grande parte de sua desagradável e perturbadora riqueza. Ao contrário do caso dos jesuítas maoístas cristãos que haviam publicado seu plano de estratégia revolucionária no ano anterior, dizia-se à boca pequena entre aqueles que estavam à volta de Arrupe em Roma que o padre-geral e seus assistentes gerais tinham tido conhecimento antecipado do conteúdo do livro e sabiam dos planos para publicá-lo. Sendo assim, achava-se que o credo de Diasa Alegria — o seu é o crio para os renovacionistas extremados — poderia servir como balão de ensaio. Desde que não tivesse o imprimátor oficial da sociedade, não poderia causar dano algum, se necessário — se a publicação do livro provocasse um calor insuportável — os superiores sempre poderiam cair em cima do autor depois. Como se viu, afinal o calor não foi tanto assim? Arrupe achou melhor apenas pedir à Diasa Alegria que se ausentasse temporariamente de Roma e suspendê-lo de toda e qualquer atividade por dois anos — não pela blasfêmia de sua proposta de credo, mas por não ter submetido seu livro aos censores da Sociedade antes da publicação. O contraste com o sufocar, por parte de Arrupe, do levante dos mais ou menos cem conservadores espanhóis em 1971 vem forçosamente à tona, agora, porque nunca houve repúdio oficial de qualquer uma das opiniões de Diasa Alegria, nem ele foi obrigado pelo padre-geral a retirar nem mesmo o seu virulento ataque ao papado. Em vez disso, deixaram que ele vivesse e trabalhasse na sociedade e que voltasse outro dia para lutar — um dia em 1980 em que ele iria convocar uma entrevista coletiva juntamente com dois outros jesuítas, para denunciar a oposição de João Paulo II, ao projeto da lei do divórcio que estava sendo preparado no parlamento italiano para votação nacional. O caso de Esa Alegria ainda estava quente em 1973 quando outro jesuíta verbalmente ativo levou a luta para o campo papal, em caráter mais pessoal. Peter Blethwaite, da Companhia de Jesus, que era redator-chefe da revista jesuítica inglesa Timont, publicou na edição de 15 de maio do London Observer um ataque altamente crítico e até mesmo ofensivo ao Monsenhor mais tarde cardeal de Florença, Giovanni Benelli, o auxiliar mais íntimo de Paulo VI, e seu segundo homem no Secretariado de Estado do Vaticano. Benelli, apelidado por seus contemporâneos como Galeteiro e Muro de Berlim, entre vários outros epítetos, devido à sua maneira brusca — para não dizer rude — de tratar as pessoas, não era amigo de Pedro Arrupe e seus jesuítas. Na verdade, escreveu Eblethwaite no artigo para o Observer, Benelli era um pasquineiro profissional universal. Tinha um estilo de operação opaco e impenetrável, é autoritário e alarmista, vê inimigos debaixo de todas as camas e está mais preocupado com o prestígio quando muitos de nós estamos tentando tornar a Igreja um lugar mais simples e mais fraternal para se viver. Como no caso de Esa Alegria, dizia-se que o artigo de Eblethwaite fora publicado com conhecimento de superiores jesuítas em Roma, na verdade, os rumores desta vez ia muito mais longe, dando a entender que o artigo tinha sido escrito por Eblethwaite por sugestão direta de seus superiores romanos, a fim de acender uma fogueira debaixo de Benelli. Se isso foi verdade, é claro, tornar o próprio Eblethwaite um pasquineiro, e mesmo que não tivesse sido assim, o jesuíta mostrou estar pelo menos no mesmo nível quanto à rudeza de comportamento. Ao contrário do caso de Esa Alegria, dessa vez Arrupe pediu desculpas a Monsignor e Benelli, a pessoa ofendida. Mas quando Eblethwaite publicou um segundo artigo sobre o mesmo assunto e no mesmo estilo, o padre-geral não se desculpou. Deixou o assunto, disse ele, nas mãos dos superiores ingleses de Eblethwaite. Eles, porém, nada fizeram. Aos olhos de Arrupe e outros jesuítas, Benelli era o inimigo. E era. Seja qual for a opinião que se possa ter sobre a correção da onda jesuítica em direção à atividade puramente secular, sobre suas aberrações doutrinárias ou sobre qualquer outro ponto, e seja qual for o grau de amor, ódio ou indiferença que se possa ter pela Igreja, pelo papado e por Paulo VI, como papa, o fato mais assombroso de todos em toda aquela complicada marcha para a guerra entre jesuítas e papado foi Paulo ter permitido que a congregação geral 32 se realizasse. Mas Paulo VI, havia tomado uma decisão quanto a dois pontos. Era melhor reunir os líderes jesuítas em Roma, onde ele poderia se dirigir diretamente a eles, e, qualquer que fosse a medida drástica que ele pudesse ser obrigado a tomar, ele iria se certificar de que ninguém pudesse dizer que os jesuítas não tinham sido prevenidos para que não deixasse que as coisas fossem longe demais durante a 32ª congregação geral que se aproximava. Em outubro de 1973, Paulo enviou ao padre-geral Arrupe mais outra carta papal de reclamação e aviso. Havia, escreveu Paulo naquela carta, tendências intelectuais de disciplinares entre os jesuítas que, se recebesse apoio, iria realizar mudanças muito graves e talvez irreparáveis na própria estrutura da ordem. Se os senhores adotarem métodos de tomada de decisões que diluam a obediência, o caráter da sociedade irá mudar. Os senhores têm que evitar inovações que levem a sociedade para o descaminho. Os senhores têm que acabar com a permissividade. Os senhores têm que levar uma vida austera que torne possível resistir a um espírito destituído de preocupação com as coisas sagradas, que sejam o escravo da moda. A obediência e a disciplina são as fontes do carisma jesuíta. Mesmo só esses trechos da carta de Paulo o tornavam abundantemente claro que o pontífice tinha continuado a ser bem informado sobre os meios e as direções da busca jesuítica pelo carisma primitivo. E que não aprovava nada daquilo — os levantamentos sociológicos, os perfis psicológicos, as revelações pessoais comprometedoras, os esboços de integração pessoal, ou a maior parte do resto da parafernália utilizada para os preparativos para a Congregação Geral 32. A carta de Paulo também deixava claro que ele via para onde a grupo e a instituição jesuítica queriam levar à sociedade — e não queria nada daquilo. Esse aviso estava tanto implícito como explícito na carta de Paulo. Uma mudança fundamental na estrutura da sociedade pela Congregação Geral 32 não seria mais aceitável do que o fora na Congregação Geral 31, há oito anos atrás. Se se tentasse essa mudança, então a Santa Sé teria que examinar uma vez mais o seu relacionamento com a sociedade. Aquilo, como Arrupe sabia, era romanitar pelo menos em favor de seu afastamento do cargo de Padre-Geral e, possivelmente até, da supressão da sociedade. Uma vez mais expressamos o nosso desejo. Conclui Paulo sua carta de advertência, de que os jesuítas continuem sendo uma ordem religiosa, apostólica e sacerdotal ligada ao Pontífice Romano por um vínculo especial de amor e justiça. Solicitamos-lhe que comunique isso a todos os jesuítas. Arrupe comunicou a carta papal a toda a sociedade, e, embora omitisse certos elementos que diziam respeito apenas aos superiores mais categorizados — isto é, às possibilidades de que ele fosse obrigado a renunciar ou que a sociedade pudesse ser extinta — Roma ficou de imediato fervilhando com boatos de que o geral jesuíta, com 65 anos de idade, estava prestes a renunciar ou ser renunciado. A reação mundial por parte dos jesuítas à carta papal era previsível. A raiva pelo fato de Paulo peitar Pedro — como Arrupe era e ainda é afetuosamente conhecido na sociedade — foi tão pronunciada quanto a forte determinação de seguir adiante na busca do carisma primitivo da sociedade. Só por parte de uma pequena e eloquente minoria houve qualquer apoio a Paulo. Era tarde demais — ou talvez cedo demais — para um retorno a métodos tradicionais de vida religiosa e atividade jesuítica, tal como o papa Paulo estava pedindo. A onda das expectativas de grandes mudanças, de uma sociedade de Jesus renovada, era grande demais para aceitar qualquer marola que tendesse para a revogação e a tradição. Nem mesmo a possibilidade da exoneração de Arrupe provocou hesitação ou reconsiderações. De fato, à medida que se aproximava a tão esperada Congregação Geral 32, as mudanças já instaladas como questões de prática diária tinham transformado a Sociedade de Jesus numa nova organização. As experiências com novos estilos de vida. A chuva ininterrupta de dissensão permitida e sancionada em relação à ortodoquia católica, os desvios sistemáticos da moralidade católica — e, talvez acima de tudo, as incessantes críticas e ataques à pessoa do papa Paulo VI, aliadas à diluição da obediência religiosa num acordo segundo o qual cada comunidade jesuítica deveria seguir em frente com independência, de tudo o que se aproximava da Igreja, de tudo o que se aproximava da Igreja e da Igreja. É verdade que frases costumeiras e palavras consagradas eram usadas — o bem da Igreja, a salvação das almas, respeito pelo Santo Padre, o apostolado da Sociedade. O serviço da Santa Sé. Nossa devoção filial ao trono papal. Mas o imenso grosso dos fatos — palavras, atos, propostas — não correspondiam aos valores espirituais que tinham sempre sido transmitidos por aqueles protestos e frases. A eficiência sem igual do jesuítismo original de Inácio tinha-se apoiado em sua análise e sua regulamentação deliberadas e científicas das atividades do indivíduo, de seus motivos, de sua fonte de inspiração, de sua visão, seus recursos, seus propósitos, suas posições de recuo, e finalmente da amplitude de sua visão e da extensão de seu objetivo. Tudo isso Inácio havia esboçado em seus exercícios espirituais. Todo o jesuitismo se apoiava naqueles círculos brilhantemente traçados de ascensão ao imaterial, ao divino ser eterno, e na descida, outra vez, para o humano, para a reemersão no cosmo da matéria e da preocupação humana com a vida eterna com Deus. Tanto a ascensão como o descenso deveriam ser realizados, segundo Inácio, não por um referendo sociológico, mas através da humanidade e da divindade de Cristo — através da chegada ao divino por meio da santidade pessoal dentro do cosmo humano, e isto num grau de perfeição tão grande quanto lhe permitissem a graça divina, o consentimento pessoal livre e o destino predeterminado do indivíduo. Dentro desses parâmetros, os apostolados dos jesuítas levariam cada indivíduo até onde o coração independente da divindade decidisse, no mistério da eternidade da divindade. Esta era a doutrina inanciana sobre os jesuítas e o jesuitismo — uma doutrina, nas palavras de Paulo VI, que nunca fora escrava da moda mas era sobrenatural do princípio ao fim. A busca do carisma primitivo, por outro lado, tanto quanto se pode julgar, era baseada em princípios e objetivos intraduzíveis para o modelo jesuítico e, portanto, irreconciliáveis com ele. Mais do que isso, no entanto, o jesuitismo da Sociedade de Arrupe tinha não só perdido o caráter da Sociedade, mas começara até a perder o caráter de ordem religiosa. Desde que São Domingos fundou a Ordem dos Dominicanos na década de 1200, quase trezentos anos antes da época de Inigo, tem sido a ordem religiosa em si, e não a casa ou comunidade isolada, a unidade básica de qualquer ordem religiosa. E em qualquer ordem religiosa, todos os membros estão sujeitos a um superior geral e todos os regulamentos levam a marca inconfundível do fundador. Essa também é — ou tinha sido — a tradição na ordem jesuítica. Para onde quer que a Sociedade de Jesus se dirigia em dezembro de 1974 ou se reunia para sua congregação geral definitiva, não era em qualquer direção jamais associada antes com ordens religiosas ou com o carisma primitivo da Inácio de Loyola.